Bom dia, gente. Me perguntaram sobre o tal bori de feitura que o povo comenta. Eu, desde pequeno, ouço essas histórias, como muita gente nossa do culto aí também deve ter ouvido falar. E o que eu venho esclarecer é o quê, gente? Não existe esse tipo de coisa. Eu já atendi muita gente, já ouvi muita gente contando histórias também em outras casas, para mim. Ah, eu dei iniciação do bori de feitura. Bori de feitura não existe, gente. O que existe é o bori, que é se agradar, cultuar a nossa cabeça. E antes da nossa iniciação ao culto, ao orixá, nós sermos feitos, o que acontece? A gente passa para os ebós, pelas coisas que tem que passar, tomamos o nosso bori, que é cultuar o orixá, cultuar a nossa cabeça, preparar para a iniciação de orixá. Então, ainda a pessoa falou para mim, não, mas a mãe de santo é velha. Filho, não é a questão do zelador ser velho ou novo, a questão que bori é bori. Bori é uma obrigação para a nossa cabeça. Já está falando o bori, o ebó de cabeça, a comida de cabeça, a obrigação de cabeça. Aí, depois que passa por isso, quem é feito já passou, sabe? Aí, depois, vai vir a iniciação ao culto orixá. Calma, minha gente, não é desacreditando, não é desfazendo do que vocês passaram, mas dentro da ordem, nossa questão a orixá, a questão a candomblé, tem que ser passo a passo. Não dá para passar os bois na frente da carroça, na frente dos bois. Porque não vai, os bois vão empurrar as carroças, ao invés de puxar. Então, a mesma coisa dentro do nosso culto orixá. Vamos passar por etapas para chegar nas coisas certas da nossa vida. Como a gente sabe de muita gente também que não foi iniciado, que nunca fizeram nada, estão dentro da seita, tem casas abertas, né? Daburis, iniciam pessoas, né? De que maneira? Se você não passou, se você não viu, se você não entende, você só pode ter, às vezes, visto o comentário, ou lido, né? Em apostilas, porque hoje, muita gente nova aí trabalhando através de apostilas. Então, vamos ter uma coisa que, ao batalá, pede muito a gente. Sinceridade dentro do culto, caráter. O que ele cobra de todo mundo é o caráter, gente. Você deve ser fiel ao orixá, fiel ao culto que você está seguindo, fiel àquilo que você acredita. Então, não passe para as pessoas uma coisa que não existe, né? O tal Bori de iniciação não existe. Tem muitos que nem o Bori, de verdade, sabem dar nas pessoas. Vocês imaginam a tal feitura no Bori. Como é que fica? Você vai se tornar uma pessoa inexistente. Porque se você for tomar axé numa casa, com uma pessoa como eu, com outros babaruxás e alorixás, não vai valer de nada. Isso é um Bori. Um Bori, gente, põe uma coisa na cabeça. Você pode tomar uma vez por ano. Um cliente pode tomar um Bori. Não precisa ser um filho de santo, não precisa ser uma pessoa que esteja dentro do culto. Bori é para se agradar a nossa cabeça, nos fortalecer. Todos podem tomar Bori. Todos podem tomar o Ori. Não tem a necessidade de falar assim, o Bori foi só para quem é do culto orixá. Não, o Bori é geral, porque todos têm cabeça. Os que são iniciados no culto e os que não são iniciados também. Mas, às vezes, precisa daquele remédio, aquele culto ao Ori. A folha, o axé, fortalecer as ideias, fortalecer as boas coisas. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Aboru, a boia, a bojixé. Um grande abraço a todos. Uai, seu app de vídeos curtos.